Música A Câmara de Vereadores realizará no fim da tarde desta quarta-feira, 25 de outubro a sessão plenária do Estudante O evento contará com a participação de diversos alunos das escolas do município Participarão da sessão dois alunos da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo dois alunos da Escola Estadual Patrícia Iveira Rodrigues três alunos da Escola Municipal José Adivino Barbosa Pereira dois alunos da Escola CIEP além de dois vereadores mirins suplentes A sessão começará a partir das 18h no plenário Armando Gross da Câmara Municipal Música Música